Estamos iniciando mais um programa, Diálogo sobre a Vida, que eu e o Eduardo Iver geralmente dialogo com o Marco Chezende, mas hoje ele está ausente em função de um programa de e o tema de hoje é um tema também provocante, por que buscar a segurança? Essa é uma questão que o Pismo da Morte abordou diversas vezes, de diferentes formas, inclusive, e nós percebemos que é uma questão central na vida dos seres humanos. Eu, quando estava divulgando, inclusive, essa reunião de hoje, teve uma pessoa, num dos grupos que eu frequento, que fez até uma colocação interessante, ele fez um questionamento. Será que a segurança é algo que é ilusória, que é algo que não existe na natureza? Ou será que a segurança faz parte da vida e que está presente desde a primeira célula viva que surgiu no nosso planeta? E ele, se a membrana da célula que a protege do meio externo, não seria equivalente aos muros que as pessoas erigem em torno de suas casas e, às vezes, até separando países, como o Trump tentou colocar um muro entre os Estados Unidos e o México, e em outros locais já aconteceu o mesmo, o muro de Berlim, a muralha da China, então essa questão que se coloca é muito interessante. Será que a busca de segurança é algo intrínseco ao ser humano ou é uma ilusão que deve ser superada? Então, nós estamos aqui para, juntos, tentarmos investigar sobre essa questão que é tão premente. Nós percebemos o quanto as pessoas se sentem inseguras e como elas buscam seguranças, as mais diversas, seguranças, segurança nas crenças, segurança seguindo uma religião, segurança seguindo um sistema político, uma ideologia. Enfim, são tantas agremiações. O nacionalismo também é um reflexo dessa busca de segurança em que você se junta a um grupo. Pode ser até um grupo de futebol, o grupo dos seus vizinhos, ou o grupo de pessoas que pensam como você e se contrapõe a pessoas que pensam diferente, ou pessoas que moram em outros lugares, que professam outra religião. Então, essa busca de segurança é algo que não é racional, não é uma coisa inteligente, mas é muito presente nas nossas vidas. E o Christian Lutz, ele coloca de uma forma muito interessante que as pessoas buscam a segurança porque se sentem inseguros. em vez de perceber, de verificar as causas dessa insegurança, em vez de reconhecer essa insegurança, elas dizem, eu sou inseguro, mas eu quero me tornar seguro. Então, existe a separação do que nós sentimos hoje e do estado que nós queremos chegar. E aí existe o tempo, existe todo o conflito que surge na medida que nós nos percebemos de uma maneira, mas queremos ser diferentes. Por exemplo, uma pessoa se sente ciumenta e aí reconhece que esse ciúmes não é bom para ela, não é bom para o seu relacionamento, seja com a namorada, seja com outras pessoas no trabalho. Então, ele cria uma imagem idealística que ele quer ser uma pessoa que não seja ciumenta. Então, ele projeta no tempo um processo em que ele vai se trabalhar para chegar a conquistar, a vencer essa condição de ser ciumento. Mas as pessoas estão sempre mudando. E enquanto não houver um olhar, diz o Piso da Morte, atento, um olhar claro para a sua condição, qualquer movimento do intelecto, qualquer movimento do pensamento tentando alcançar alguma coisa, é algo infrutífero. Que nem ele diz também, eu sou violento e quero chegar a um estado de não-violência. Então, eu crio uma série de mecanismos dizendo que um dia eu vou me tornar não-violento ou que um dia eu vou me tornar uma pessoa melhor. Hoje eu sinto as minhas imperfeições, eu tenho feito algumas coisas egoístas, e eu quero me tornar altruísta. Então, existe sempre a dualidade entre aquilo que você é e aquilo que você gostaria de ser. E aí existe o conflito. Você não consegue dar um salto para aquilo que você gostaria de ser, porque a vida está continuamente se transformando. E vocês vejam que interessante, não é? Essa busca de segurança, ela é algo que é incompatível. Uma segurança total, no sentido psicológico, é algo que é impossível, não é? Que, por exemplo, nós sabemos que um dia nós vamos morrer. E tem pessoas que têm muito medo desse dia, medo de chegar a esse dia. Aí, esse medo da morte, esse medo que a morte pode estar na próxima esquina, que pode ter alguém que vai me prejudicar, que pode ter alguém que pode falar mal de mim, não é? São tantas coisas que nos trazem medo e nos trazem insegurança que as pessoas se sentem, de certa maneira, paralisadas e buscam nas ideologias, nos grupos, nas religiões, principalmente nas religiões, um aconchego, uma compreensão. Ou seja, pessoas que pensam iguais, que sentem iguais, que professam os mesmos hábitos, e isso dá uma segurança, aquela segurança de fazer parte de um rebanho. E aí, se chega um sacerdote, um pastor, um padre, e diz, não, se você fizer dessa maneira, você pode estar seguro e que você vai para o céu. Aí, isso aí dá uma certa segurança, mas é uma segurança ilusória, porque você não se sente totalmente seguro. Mas as pessoas, mesmo assim, estão buscando essa segurança no mundo externo e todos esses subterfúgios para fugir daquela insegurança que ela possui internamente. Só que ela não olha para dentro. Ela se sente insegura, mas busca fora uma condição de segurança se apegando a crenças, se apegando a religiões, até se apegando a relacionamentos, que às vezes são dolorosos, que elas se sentem mais seguras. Elas dizem, como é que eu vou viver sozinho? Eu prefiro estar junto com alguém, mesmo que esse relacionamento seja conflituoso, conflituoso, do que viver encarando a realidade, encarando que às vezes eu posso estar só num certo momento e estar bem comigo mesmo. Então, vocês veem como é que a mente está continuamente nos pregando peças, como essa busca de segurança é algo que está sempre perturbando a nossa tranquilidade e impedindo que a gente leve aquela vida tranquila. Existe sempre aquela ameaça de alguma coisa acontecer conosco, de o imprevisto nos passar uma rasteira e, de repente, as coisas mudarem. Mas as coisas mudam. Essa é a realidade da vida, né? A vida não é estática. A segurança seria quando nós tivéssemos uma vida em que nada se transforma, não é verdade? Aí você tem uma segurança que você está dominando a sua vida. Se nada se transformasse, se você não pudesse nunca ficar doente, se você não envelhecesse, se você não morresse, se a vida não caminhasse. Mas isso é impossível. A vida está sempre em transformação. Como dizem os chineses, A única coisa que não se transforma no mundo é o estado de mutação. A realidade é a transformação. E isso gera esse sentimento de insegurança. Como é que vai ser o meu futuro? Será que eu vou perder o meu emprego? Será que alguém vai passar a perna em mim? Será que eu vou perder a pessoa que eu amo? Se ela vai encontrar outra pessoa? E aí entra o ciúmes, entra todo um conjunto de pensamentos que levam ao estresse, que levam a mais insegurança. Então vocês veem como que essa insegurança, ela é corrosiva. Ela destrói a pessoa porque ela impede que a pessoa vive em paz. Ela está sempre pensando que alguma coisa pode acontecer errado porque ela sabe que está tudo mudando. E ela não confia em si próprio, não olha para si próprio e está totalmente sentindo-se sozinha, mesmo quando está com alguém, e à mercê de um destino que pode ser implacável. E aí o Krishnamurti, investigando essa questão tão premente, tão importante, ele diz o seguinte, se nós tivermos liberdade na nossa mente, então é possível a segurança. parecem duas coisas que não estão exatamente conectadas, né? E ele vai mais adiante. Ele diz o seguinte, se você olhar para você mesmo e perceber o próprio estado de insegurança, isso é inteligência. Sem querer modificá-lo. sem negá-lo, sem querer buscar a segurança de uma forma totalmente artificial, através de terceiros, gurus, etc. Então, olha aqui a afirmação interessante. Se nós agirmos com liberdade, ou seja, não estarmos apegados, não vivermos presos, mesmo que essa prisão esteja inconsciente, seja uma prisão psicológica, que a pessoa pode estar presa atrás das grades fisicamente, mas a maioria das pessoas se sente preso psicologicamente, preso a condições, preso a relacionamentos, preso ao emprego que não gosta, preso a ter que conviver com pessoas desagradáveis, preso a ideologias, preso a ritos e a tudo mais. Estamos chegando ao final da primeira parte do nosso programa. Fiquem conosco, que nós já voltamos. Estamos de volta no programa Diálogo sobre a Vida. O tema escolhido para hoje é Por que buscar a segurança? Então, Cris não me diz, por que nós não descartamos tudo que é irreal, tudo que não é verdadeiro, tudo que faz parte desse mundo de ilusão, de falsidade? Por que nós não olhamos a realidade com honestidade, a realidade como ela é? Ele diz que para isso é necessário você estar primeiramente livre de qualquer compulsão, de qualquer medo, de qualquer receio de que as coisas estão fora de controle. Porque você não pode controlar. Isso foi um tema que nós discutimos algumas semanas atrás. Por que a tentativa de controle sobre a nossa vida é infrutífera? Essa tentativa de controle é irreal. Porque a vida é como ela é. As coisas acontecem como tem que acontecer e não como nós gostaríamos que elas acontecessem. Então, se você observar a vida com atenção, observar cada movimento da sua mente e perceber que não há nenhum local que você tenha que chegar, que essa busca de segurança é algo totalmente psicológico, pertence ao mundo do vir a ser, ao mundo fictício, que não é o real. O real é que a vida muda e nós temos que surfar nessa mudança. Temos que acompanhar, aceitar a mudança e não sentirmos que nós podemos lutar contra ela e que a vida é injusta conosco porque aconteceram coisas que eu não gostei, simplesmente ser inteligente, conseguir olhar a vida como ela é, aceitar não no sentido de uma aceitação em que você se resigna às coisas negativas que acontecem a você, é você olhar a vida e perceber o seu ritmo, perceber que apesar das dificuldades, você pode ter liberdade para fazer aquilo que é correto, aquilo que é a sua missão de vida e nada pode te remover daquilo que é o seu Dharma, a sua missão de vida. Eu acho que isso aí é de uma beleza extraordinária, que não existe prisão psicológica se você estiver consciente, se você usar da sua inteligência, que é um atributo que está muito além do pensamento. Essa inteligência surge em nós na medida que nós percebemos a falsidade da nossa vida, dessa vida que está sempre querendo alguma coisa, querendo sucesso, querendo superar os outros, querendo riquezas, querendo segurança, tudo isso aí é fictício, tudo isso aí é um jogo que não leva a lugar nenhum e aumenta a insegurança. Então, quando você olha para dentro de você e percebe esse jogo de querer buscar essa segurança, aí você percebe que essa segurança é possível, mas não quando você está buscando através do pensamento. Olha que coisa interessante, não é? E o Cristian Lunes faz uma outra observação que parece até contraditória. Ele diz o ser humano precisa de segurança. Mas, espera aí, você não disse que a segurança é algo fictício? Olha, a segurança é possível, necessária e algo que o ser humano precisa. E ele dá um exemplo. Uma criança, ela só pode crescer, florescer se ela tiver segurança. Se ela não tiver acolhida pelos pais, se ela não sentir querida, amada num ambiente em que ela possa se desenvolver naturalmente, ela não vai desenvolver o seu potencial, vai viver com medos, com traumas, com todo tipo de problema. Então, essa segurança, ela devém muito mais de um sentimento, de uma percepção que transcende o pensamento, que surge na hora que você se percebe dentro de um todo integrado. Só que uma criança pequena, ela não tem essa capacidade de percepção ainda desenvolvida e ela precisa que os pais, os educadores, lhe deem as condições para que essa segurança possa existir de fato em sua vida. mas nós que somos adultos temos que perceber que a segurança é possível, mas ela não se encontra buscando coisas externas, buscando agremiações, buscando ideologias, religiões, tudo que dá uma aparente segurança porque todos pensam iguais, porque tem alguém para dizer o que é certo, o que é errado, mas existe uma segurança na liberdade. Olha que coisa fantástica isso, não é? Se nós nos percebermos como livres, mas tem que ser a percepção autêntica, não é, por exemplo, uma pessoa que conseguiu sair da prisão física, mas que continua presa aos seus vícios, presa nas suas ideias, presa às suas opiniões, presa aos seus problemas psicológicos, mesmo que ela tenha se libertado das grades, ela continua numa prisão psicológica, uma prisão interior. Só quando nós nos percebemos totalmente livres, aí sim é possível viver com qualidade, é possível então encontrar essa segurança de quem tem confiança também na vida, não é? Quando você tem confiança, o que acontece? Você não tem medo, se você não tem medo, nada pode acontecer de ruim, tudo que acontecer faz parte da sua trajetória, faz parte do seu roteiro de vida, do seu script de vida, nada está fora do lugar, você pode ficar doente, isso é o problema, é um problema se você briga com a doença, se não aceita a doença, se você quer, o fato é a doença, mas você gostaria de não estar doente, aí você acha injustiça, você está doente, você ter problemas, ou que um filho seu fique doente, aí se briga com aquela doença, o fato que as coisas são como elas são, e não adianta brigar contra a vida, não adianta buscar que as coisas sejam diferentes do que elas são, porque essa insegurança, dizendo, nossa, está tudo fora de controle, mas eu preciso de controlar a minha vida, é totalmente falso, qual é o ato inteligência, inteligente, é você perceber que a vida é um fluxo, a vida está fluindo, e você flui junto com a vida, quando você se percebe nesse fluxo, e a mente deixa de querer controlar, deixa de querer desejar uma condição diferente daquela que você tem, e você dizer, eu sou isso, eu estou dessa maneira, eu sou imperfeito, mas eu sou isso, eu estou numa grande caminhada, mas hoje eu sou assim, e eu estou dando o meu melhor para que eu possa contribuir, não para mim, mas para a humanidade, para que eu possa levar uma vida de serviço, e aí, quando você percebe que é possível você viver melhor sem egoísmo, se abrindo para o mundo, em vez de se fechar para o mundo, aquela questão que eu levantei no início, é possível você viver sem muros, e ao mesmo tempo se sentir seguro, ou aquela membrana das células é algo intrínseco, a gente não pode viver sem muros, tem pessoas que acham que é impossível você viver sem câmaras, sem trancas, sem carros blindados, sem muros, porque o outro é perigoso, porque a floresta é perigosa, porque a vida é um perigo, se você confia na vida, se você se entrega para a vida com todo o amor, a força do amor é mais forte do que qualquer coisa que possa acontecer com você, e muitas coisas vão acontecer, nem tudo que acontece na sua vida é positivo, a vida não é um mar de rosas, mas essa insegurança de quem não aceita as coisas como elas são pode ser substituída uma situação, uma condição em que você se vê como parte dessa grande teia da vida, em que você tem uma contribuição a dar e que você pode sentir totalmente seguro que nada vai acontecer a você que não tenha que acontecer e você não pode fazer nada para se contrapor ao que tem que acontecer, então vamos deixar fluir, vamos nos entregar e vamos eliminar o medo, a insegurança e tudo aquilo que impede que nós sejamos felizes, eu acho que isso é tão importante você poder abrir mão da insegurança abrir mão dos quereres abrir mão dessa condição em que você quer ser diferente do que você é o tempo todo você está insatisfeito está inseguro e a vida não pode ser assim tem que ser diferente eu gostaria que fosse diferente e aí continua aquele conflito perene então eu vou passar a conversa para vocês mais cedo do que o usual e já que o Marcos não está aqui eu quero trazer vocês para essa conversa que é uma conversa tão interessante para que nós possamos continuar essa investigação verificando essas colocações do Cristo da Morte como é que elas se aplicam nas nossas vidas e se nós podemos realmente conquistar não pelo pensamento mas pela maneira de olhar o mundo conquistar essa visão esse estado de ser de total segurança esse estado de ser de amorosidade de abertura chegamos ao final do nosso programa e convido a todos a estarem conosco nas próximas edições do Diálogo sobre a Vida e assistir também na TV Suprem e no Youtube nós temos gravado tanto no canal da Sociedade Teosófica como no canal Suprem da União Planetária até a próxima Namastê